Quando foi o último barraco que você fez? De briga? De bater? Não, de barraco. Barraco? Ai, não lembro. Essa outra semana? Não, com a Débora, pô, na Record. Ah... Na Record. Se a Débora viesse aqui, você dava um abraço nela? Aqui agora? Dava. Dava mesmo? Ah, que horror. Tô brincando. Você vai lá na rua sendo cumprimento? Você é doida. Eu e ela quebra uma porrada na rua, senão você vem na rua no mercado. O mercado fica pequeno pra nós duas. Fala a verdade. Eu juro. O mercado fica pequeno pra nós duas. Mas por que você se odeia assim? Mano, é... Não sei, o amor dela por mim... Não sei. Eu não tinha nada contra ela, até ela postar a minha filha no feed dela. Ela fez isso? Postou a minha filha no feed dela. O bagulho ficou louco. Por que ela postou tua filha, amiga? Por que ela postou tua filha? Amiga, era uma live da minha mãe, da Medrado. Foi logo quando a Medrado saiu da fazenda. Ela pegou essa live, postou a minha filha, a minha mãe. Na live. Com o texto pegando ódio. Eu falei, mano, essa minha... Essa... Ela tá com problema de cabeça. Aí o bagulho ficou louco. Aí, minha filha, surtei. Quando foi o último barraco que você fez? De briga? De bater? Não, de barraco. Barraco? Ai, não lembro. Essa outra semana? Não, com a Débora, pô. Na Record. Na Record. Se a Débora viesse aqui, você dava um abraço nela? Aqui agora? Dava. Dava mesmo? Ai, que horror. Tô brincando. Você vai lá na rua sendo cumprimento? É dois. Eu e ela quebra uma porrada na rua se nós vem na rua no mercado. O mercado fica pequeno pra nós duas. Fala a verdade. Eu juro. O mercado fica pequeno pra nós duas. Mas por que vocês odeiam assim? Mano, é... Não sei. O amor dela por mim... Não sei. Eu não tinha nada contra ela. Até ela postar a minha filha no feed dela aí. Ela fez isso? Postou a minha filha no feed dela. O bagulho ficou louco. Mas por que ela postou tua filha, amiga? Por que ela postou tua filha? Amiga, era uma live da minha mãe, da Medrado. Foi lá quando a Medrado saiu da fazenda. Ela pegou essa live, postou a minha filha e a minha mãe na live. Com o texto pegando ódio. Aí eu falei, mano, essa mina... Essa... Ela tá com problema de cabeça? Aí o bagulho ficou louco. Aí minha filha... Surtei.